Fala aí meus amigos investidores de Meme Coins, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Pra você que gosta desse tipo de ativo, você tem que ter na mente a primeira coisa. Se o mercado cair muito, ela cai dobrado. Se o mercado subir muito, ela sobe dobrado. Então é uma criptomoeda meramente especulativa. E a especulação do mercado agora é que ele caia. E eis que nós temos um grande problema na mão. A gente vai bater esse papo aqui sobre a Pepcoin e tudo que pode acontecer para os próximos dias. Como ela pode se comportar no mercado e quais os impactos de ter uma Meme Coins na sua carteira. Muito cuidado pra você que não realizou seus lucros, que você pode ser pego de surpresa. Eu sou o Raul Maros. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Tô falando diretamente do site da Pep. A maioria de vocês que assistem o meu canal não se inscreve no canal. Ajuda a gente a continuar crescendo. Torne-se inscrito do canal. Todos os dias eu trago vídeo aqui pra vocês de diversas criptomoedas pra gente bater papo aqui no mercado. O que acontece é que a Pepcoin há 3 meses ficou seguida no top trend do CoinMarketCap. Então se você tem uma criptomoeda que tá no hype, que tá ali todo dia batendo top trend do CoinMarketCap, você aciona o CoinMarketCap, a primeira criptomoeda que você via era a Pepcoin aqui nessa região. E agora você não vê mais a Pepcoin. Nos últimos dias ela tem sido trocada por outras criptomoedas, tem entrado outras criptomoedas no lugar e ela está deixando de ser a mais pesquisada do CoinMarketCap. Isso já me ligou o primeiro sinal de alerta que o token vem perdendo a sua força. Então a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar uma memecoin de alta volatilidade que todos esperam que corte 2, 3, 4 zeros ou cada um tem seu pensamento com um supply muito alto, com alta periculosidade no mercado. Dito isso, meus amigos, a gente tem uma situação que é muito engraçada. Ela acompanhando aí o Bitcoin no gráfico parece uma Xerox, tá? Pra vocês entenderem melhor. Só que ela, se perder, a queda dela é um pouco mais abrupta do que a do Bitcoin. Pra quem não sabe, é um pouco mais pesada, maior, mais brigada do que a do Bitcoin, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, se esse canalzinho for perdido, ela vai dar pra você o quê? Um start aí de falha de pivô de alta, deixando um topo mais baixo. Isso é um problema crítico. Por quê? Ah, Raul, porque se o mercado de fato for cair e não conseguir subir e ficar nesse lenga-lenga, nós temos um topo mais baixo do que o topo anterior. E aí, meus amigos, corram para as montanhas. O que estava com cara de bandeira de alta, e eu tava esperando realmente ela lá em cima, começa a desenhar um pivô de baixa com topo mais baixo do que o topo anterior. E aí, você starta lá aquele topão, tá? Desce, deixa um topinho menor, e aí ele desce. O problema é que se perder esse fundo aqui, nós confirmamos o pivô de baixa. E aí, você vai falar pra onde esse token pode ir, Raul Mar? Pelo amor de Deus. Isso, obviamente, se o Bitcoin também perder o fundo dele, tá, pessoal? A gente tá falando aí da Pepcoin ganhar um zero. Novamente, a gente tá com esse papo aqui da Pepcoin poder ganhar mais um zero e desvalorizar bastante aí no mercado, desvalorizar mais de 90%. Aí, o investidor vai entrar em choque, vai falar que eu sou maluco, que a Pepcoin... Você tem que começar a olhar os sinais, meu jovem padawan. Se você puxa aqui os sinais, você vai ver que o volume semanal vem caindo semana após semana, ó. Cada vez menor o volume. Mesmo o volume que teve a impressão compradora foi menor do que os volumes dos últimas quatro semanas. Ela voltou pra média dela de volume, que é de 14.152 trilhões de dólares, tá? Então, tá difícil. Se você colocar no diário, você vai ver que ela vem, ó, só diminuindo o volume, ó. Só caindo de volume. Então, isso quer dizer que pela quantidade de holders que tem, e quando uma criptomoeda tem muito holder, quer dizer que as pessoas param de entrar naquela criptomoeda e fica só os holders ali esperando um fluxo comprador, ou uma entrada, porque não tem mais ninguém pra entrar. Quem tinha interesse acaba entrando para não perder oportunidades. Quem não tinha interesse está esperando uma oportunidade, talvez compre um pouco mais barata. Mas a gente tem aí uma perigosa missão, tá? Média móvel de 8 virada pra baixo. A gente ainda tem um suporte aqui nos 13, que é a média móvel de 50 períodos. Porém, se a gente perder essa média móvel de 50 períodos, um teste desses fundos aqui dos 800, que é quando vai ganhar um zero, começa a ficar muito evidente para a Pepcoin. Obviamente que quando bater aqui deve dar aquela corrida de alta pra fazer pullback e tudo mais. E os pullbacks da Pepcoin são candles, tem características de candles muito fortes, tá? Então pode ser que a gente ainda veja aí um perdão aí para os compradores que estão comprados aqui nessa região entre os 18, esperando uma grande alta, tem muita gente aqui nessa região entre os 18 e os 13. Poucos players aqui nessa região, tá? Entre os 0,800 e os 13 também. Então você vai ter aí duas regiões de briga. Quem não realizou lucro, como eu falei, pode tomar um baque do mercado muito forte. Então muito cuidado, pessoal. Hoje eu estou fazendo um dia muito mais, muito mais técnico para vocês, muito mais, muito tranquilo. Acordei mais cedo porque a gente precisa bater esse papo, tem que fazer toda a análise do dia de hoje com mais clareza, tá? Nós estamos aqui no fundo de um canal que eu esperaria pelo dia de ontem que a gente viria a romper e iria buscar o topo do canal. Mas se o Bitcoin perdeu os fundos lá, provavelmente a Pepcoin vem para perder mais fundos mais fortes, tá? Então muito cuidado. Essa foi a minha análise da Pepcoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like, torne-se inscrito do canal, ajude o canal a continuar crescendo todos os dias. Eu estou aqui no YouTube trazendo o vídeo para vocês. Aquele abraço, fui e até a próxima.